Nesse vídeo eu vou te ensinar a utilizar Tabletas e Promotions, a fazer o sorteio Então aqui eu tenho um arquivo chamado Tabletas e Promotions em verde Com cerca de 750 Tabletas e Promotions Então você vai clicar em baixar, que é essa setinha para baixo aqui do lado do Tableta Promotions.txt Vai clicar em baixar, aí baixou o arquivo Agora você vai lá no Google Play Deixa eu vir aqui, Google Play E você vai abrir, instalar e abrir esse aplicativo aqui Pode ser qualquer um outro de sorteio, tá bom gente? Estou utilizando esse aqui só de exemplo Aí, sorteio no saco, você clica em abrir Iniciar novo sorteio Nome Clica em avançar Você pode clicar nessa parte aqui, permitir sortear mais de uma vez O mesmo número, se você quiser poder sortear a mesma Tableta ou Promotion mais de uma vez Aí clico em avançar Agora tem esses três pontinhos amarelos aqui, vou clicar nesses três pontinhos Importar de txt Importar de txt é a penúltima opção logo acima de compartilhar Importar de txt Agora eu vou pegar Esse arquivo Tableta e Promotion Ele já está aqui embaixo, olha aqui na parte de baixo na direita da sua tela Tableta e Promotion Mas se ele não tiver, eu vou te ensinar o caminho Você vai clicar nos três pontinhos, não Nesses três tracinhos no alto à esquerda da sua tela Aí vai escolher o seu dispositivo Vai digitar Vai digitar não, vai clicar em Android Média Agora vai com ponto WhatsApp Essa terceira opção de cima para baixo na esquerda WhatsApp Média de novo Agora você vai procurar WhatsApp Documentes Que são os documentos Como não dá para ler tudo, mas dá para ler o DO do WhatsApp Documentes Na sua direita Um, dois, três, quatro, de cima para baixo A quarta opção à direita Clicou Aí está aqui embaixo, está Tableta e Promotion, está vendo? Aqui na sua direita Na parte de baixo Clicou nele Então eu ensinei as duas formas de abrir Estão aí, 772 linhas Aí você vai dar ok Sortear o primeiro nome agora Aí você vai clicar em sim E aí Ele fica fazendo esse sorteiozinho aí Sorteio no saco E tirou Se eu quiser sortear outro Então eu clico em sortear outro Lá em cima do lado do sorteio Tem os números que já foram sorteados Vou clicar Foram sorteados esses dois E eu posso ver todas as opções do sorteio Aqui onde está escrito o saco Beleza Simples demais o programa Muito simples Agora depois que você já instalou Você não precisa mais Iniciar novo sorteio É só continuar O sorteio E aí você vai sortear outro E aí o aplicativo Vai estar sempre Funcionando dessa forma Para você Pode fechar E abrir o aplicativo Que você vai sortear outra Tableta Outra Promotion Lembrando da lista Que eu coloquei O T2 pontos Aqui embaixo Olha em vermelho aqui T2 pontos G3 A5 T2 pontos É Tableta Se você encontrar P2 pontos P de pato 2 pontos É Promotion Tá bom Isso aí Obrigado pela atenção Um abraço O T2 pontos